Oi gente, eu sou a Luísa e sejam bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou gravar um vlog de passeio. Então, antes de começar o vídeo, me siga no meu Instagram e no meu TikTok que vai estar aparecendo aqui na tela na descrição do vídeo. E deixe seu like e se inscreva aqui embaixo no canal para me ajudar a entrar nesse mundo da internet. Então vamos para o vídeo. Gente, eu vou para um passeio lá em Taboraí, que o nome é Magavine. E eu vou gravar tudinho para vocês, estou muito animada. Então acompanhem tudo e bora. Gente, dentro dessa mini bolsa tem tudo aqui que eu preciso. Gente, eu já decidi, eu vou com esse aqui mesmo e não vou mostrar embaixo, porque senão o YouTube vai dar direito. Não, vai dar no 10, no 10, vai dar no 10. Gente, eu estou aqui embaixo esperando a van, minha mochilinha aqui bem linda e minha garrafinha de água, porque, né, preciso me hidratar e meus filhos agradecem. A gente já está aqui na escola, tem 3 ônibus, tem 4 ônibus grandes e o único é o ônibus. E a gente está muito animado, desculpa, tá aí, olha lá. Uh, que tchucas! O nosso ônibus é o ônibus 4, o ônibus 3, o nosso ônibus é o ônibus 3 e a gente está indo agora, gente. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí! Uh! Papai do meu, papai da panora. Foi esse filho. Com você eu tive meu valor, meu amor e... Tu não é trabalho e 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 tu não é trabalho. Ah! Saudades do meu ex. Saudades do meu ex. Não tem carro, é todo dia. Que saudade do meu ex. Então, gente, acabamos de chegar aqui no sítio, ó. Fala, oi, tia. Oi. Tia, sou oi. Pra ir, ó. Pra ir pra aqui, né? E aí, eles falam pro sítio e não passem de novo. Hora do café da manhã, galera. Gostou o café, tá bom? Achei muito bom. Seu café tá bem quente, sabe? Mas tá uma delícia, né, galera? Tá bom esse café aí? Ainda. Aqui é a sala de iogos, sem sinuca, totó, xadrez, negócio de... Ai, olha aqui, aqui é outra piscina. Gostei, hein? Parece sala de filme de terror. Aqui tem uma casinha, ali tem outra casinha. E essas casinhas estão abertas, Luísa? Bora, tô com medo. Deixa eu filmar. Ah, não, tá fechado. É porque eu vi esse vãozinho que eu achei que tava aberto. Oi, galinha do canal da Luísa. Tem uma mulher ali olhando pra gente. Esse Gustavinho na piscina. Ele não faz nada da vida, ele só... Ele só é mal-humorado e fica na piscina. Aqui é a piscina de criança, essa daqui é a piscina infantil. Ai, Gabriela. Tá gostadinha, tá bom. Tá bom? Ai! É, não tá tão quente. Tem um oi pro meu vlog, gente. Oi! Vocês estão gostando do Mega Ville? Sim! Uma experiência incrível. É maravilhoso, galera. Galerinha do canal da Lulu, ela tá aqui tirando foto pra eu postar pra vocês. Segura aqui só. Gente, eu tô aqui, ó. Segurando o tripé pra gata, tira foto. É close, não é corre. Tá? Porque olha aqui, ó. Olha os close que a gata tá dando e olha aqui o corre, ó. Tá vendo? Amiga, vamos andar no pedalinho depois da foto? Vamos! Gente, a gente vai filmar pra vocês. Ó, agora a gente já pegou a mãe. Gente, tem que dar mais ré. Pera aí, pera aí, pera aí. Agora vira o volante, agora pedala, vai. Força, Gabriela. Isso, eu nunca mais vou no pedalinho com a Gabriela. Porque a Gabriela, pelo amor de Deus... Mentira! A Luísa, eu fui tirar uma foto, um negócio... Mentira! A Luísa foi tirar foto, mas... Para aqui no canto. Aí eu fui. Parei, que ela falou pra... Isso aqui é isso, isso aqui é isso. Não, eu só quero voltar. Essa é a Paulinha, a gente ama ela. Ela veio lá da escola. É a nossa... É a nossa tia, nossa tia maravilhosa, né, Paulinha? Sua foca, ela sabe de todas. Não, mentira, mentira. Ela só sabe que são as informantes. Vou andar de pedalinho. Ela vai comigo. Eu não sei nadar, tô avisando. Agora as meninas estão na fila que tomou água, né, meninas? Tá animada, Mariana? Tô, tô muito rápida. Olha, gente, você quer tomar água? Tá animada ou não? Tô, tô muito. Tá bem, Vitor. Tá na curva. Tá na segunda. Tá igual um camarão. A gente tá aqui na hora do amor. Nossa, quem? Ei, Deus, tá destruída. A gente tá na hora do ramo, gente. Olha que delícia. Eu vou gravar o prazer. Gente, viemos aqui pegar um ar, né? Tomar um picolézinho. Bem gostoso. Ela pagou pra mim, gente, minha amiga Isabela. Lindo e maravilhosa. Vou pagar pra ela, gente. Vou fazer o pic. Vai não. A internet tava horrível. Mariana tá patrocinando a gente, não? Mariana, olha. Olha o seguinte. Aqui, ó. Quero uma pic de pic. Quem foi? Pagou, Mariana? Mariana. Tá bom, irmã? Tá bom, irmã? Um, dois... Que isso? Caraca. As meninas estão aqui pegando bronze. E eu tô acompanhando o jogo dos meninos. As meninas estão falando que vão tomar banho, gente. Mas eu não vou tomar banho. Eu molhei o cabelo, mas ele tá lindo. Logo em seguida, você vê isso mesmo. Ui, que lindo! Gente, esse é o nosso professor de matemática. Professor André, né, gente? Sensacional, maravilhoso. Aureli, ganharam ou perderam? Ganhamos. Ganhamos quatro cocaína. Ninguém pagou minha cocaína. Você paga o que me der. Gente, paga a coca do Aureli, gente. Por favor. Calma aí, galerinha do YouTube. Escreve no canal da Luiz e deixa o seu like. Xulia, como tá linda. E olha a marquinha dela, gente. Pega. Estamos, infelizmente, indo embora do sítio. Tudo que é bom dura pouco. Por isso que o meu relacionamento dura pouco. Ficaram barbando pra caralho nós. Eu só escutando meu filho. Falam que ia me pegar os caralho. Se você agora aqui não fizeram porra nenhuma. Brisa, brisa, brisa. É um cropped. Gente, Pedro me ama. Ele é meu namorado. Não. Sim, sim. Então um beijo aqui agora. Um beijo. Obrigada. A gente vai entrar no ônibus errado, gente. A gente pegou o nosso lugar. Bora, o mesmo lugar da ida, hein. Amiga, se faz o seu fone. Ela acha que ela é debochada. Eu não vou parar enquanto eu não arrumar um problema. Ih, meu, ele caiu. O gordo e o nariz gudo já estavam de crescimento. Ela pegar o meu som, amor. Meu som. Nem som ele cai. Nem som. Eu vou lá. Eu vou marcar ele. Eu vou lá. Piriri, piriri, piriri. Alguém ligou pra mim. Queria começar pedindo desculpa pro nono ano porque eu não fiquei com vocês, mas é porque eu sou amiga da carreira. Mas quem vai pagar Coca-Cola? Vai ser eu. Vai subir. Vobora. 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 Oi, gente. O passeio, gente, foi sensacional. Foi incrível. Rolou umas briguinhas assim no final no ônibus. Mas briguinhas normais, né, de todo passeio. Graças a Deus não teve nenhum estresse nem nada. Irmã Célia agradece. É a nossa diretora. E a gente chegou na escola, gente, por volta de seis, de quinze, por aí. E aí eu voltei de carona com o meu amigo Pedro, com o pai dele e com a minha mãe. E é isso, galera. Adorei o passeio, nota mil. E eu espero muito que vocês também tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau.